Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado que chega aqui ao nosso canal. Então, trago aqui o nosso primeiro vídeo dedicado a resolver questões de conhecimentos pedagógicos. Um simulado que vai trazer 10 questões que envolvem didática e o processo ensino-aprendizagem. Então, a cada questão que surgir na tela, você vai apertar pause, ler com atenção, com cuidado, responder e depois voltar para o vídeo. Ao final dessas 10 questões, eu trago aqui alguns parâmetros para orientar, para nortear você, para você entender em que nível de aprendizado você está em relação a esse conteúdo. Então, vamos lá. Questão com a banca objetiva. Qual das alternativas abaixo apresenta uma definição correta sobre a metodologia de aprendizagem baseada em projetos? Então, qual alternativa traz essa definição? Então, a gente vai gabaritar aqui na letra C. Essa aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia que busca engajar os alunos em projetos significativos que envolvem pesquisa, reflexão e ação sobre temas relevantes para a sua vida. Ah, professor, é só assim? Você vai ler e mostrar o gabarito? Não, a gente vai trazer, vai explicar e vai revisar com qualidade esse nosso conteúdo. Então, a nossa citada aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia que tem como objetivo promover uma aprendizagem significativa. Um termo tão repetido é nos últimos anos, em que os alunos aprendem por meio de experiências práticas e experiências relevantes para a sua vida. A aprendizagem baseada em projetos envolve os alunos em todas as etapas do processo de aprendizagem, desde a identificação do problema ou questão até a apresentação dos resultados. Essa metodologia contribui para o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida, como o pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho colaborativo e também a comunicação. É um método que tem o potencial de promover uma aprendizagem mais significativa e eficaz para os alunos. Então, a depender da situação, você consegue adaptar o conteúdo sim e aplicar essa metodologia dentro da sala de aula. Se destaca principalmente nas disciplinas como ciências, biologia, química. Então, aprendizagem baseada em projetos. Então, vamos lá. A questão 2, com a Banca US, tendo como referência os fundamentos gerais apresentados no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, é correto afirmar que essa aprendizagem significativa, olha aí o termo de novo, ela requer o quê? Vamos lá, ela requer o exercício de metodologias diversificadas para lidar com o conhecimento a ser pensado e muitas vezes pesquisado pelos alunos e o professor junto a outros membros da sua comunidade. Então, o gabarito está na tela, letra A. Então, mais uma vez, a gente volta para esse termo, a gente aperta, insiste na mesma tecla, né? A aprendizagem significativa deve ser construída a partir do contexto e da cultura de quem? O nosso público, dos alunos. Isso significa que os alunos devem ter oportunidades de aprender sobre o mundo que os cerca a partir das suas próprias experiências, das suas próprias perspectivas. Para isso, é necessário que os professores utilizem metodologias diversificadas que permitam aos alunos explorar os diferentes aspectos do conhecimento. Essas metodologias podem incluir, por exemplo, a pesquisa, a investigação, o trabalho em grupo, a resolução de problemas e a expressão artística. Uma questão que complementa a explicação da nossa primeira questão desse simulado. É assim que funciona a didática, é assim que funcionam esses conteúdos voltados a esse processo ensino-aprendizagem. Questão 3, com a querida, com a tenida FGV. Alunos com deficiência intelectual, ao contrário do estigma pejorativo de que não tem capacidade para aprender, podem se desenvolver quando as práticas educacionais oferecem o apoio necessário para a sua aprendizagem. Agora vem a pergunta. As opções a seguir apresentam exemplos dessas práticas, à exceção de uma. Então vamos lá, que prática que dificulta, na verdade, esse processo de aprendizagem para alunos com deficiência intelectual? Está aqui na letra D. Trabalhar conteúdos curriculares de forma abstrata. Então, esse trabalho de conteúdos de forma abstrata pode ser realmente desafiador para alunos com deficiência intelectual. Esses alunos podem ter dificuldade em compreender conceitos abstratos. Por isso é importante que o currículo seja trabalhado de forma concreta e, obviamente, contextualizada para facilitar o entendimento, para facilitar a internalização dessas informações. Então, aqui, alguns exemplos de como as práticas educacionais podem ser adaptadas para atender às necessidades desses alunos com deficiência intelectual. Utilização de recursos visuais e táteis. Esses recursos podem ajudar os alunos a compreender conceitos abstratos e a realizar tarefas. Outro exemplo é a oferta de apoio individualizado. Os alunos com deficiência intelectual podem precisar de apoio individualizado para aprender e desenvolver suas habilidades. O professor da rede pública se depara com essa situação rotineiramente no seu trabalho. Infelizmente, há sim, pelo menos na minha experiência e nas situações que eu vejo e conheço, uma dificuldade em ofertar esse apoio individualizado. A gente está lá com 40 alunos e, muitas vezes, não há um professor de apoio, um profissional dedicado especificamente a dar aquele auxílio, aquele apoio para esse aluno com dificuldade e deficiência intelectual. Esse é o meu ponto de vista. Não é necessariamente o seu. Mas, se você concorda ou não, não deixe de comentar aqui abaixo. Questão 4 A partir de uma perspectiva progressista da educação e da função social da escola, é incorreto afirmar. Então, vamos lá, olhando sobre a perspectiva progressista. O que está errado aqui em relação à função social da escola? Justamente a letra A A função prioritária da escola consiste em formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Então, isso é errado a partir da perspectiva progressista, que não necessariamente é aquela perspectiva que você concorda, o que você discorda dentro da tua prova, você deixa de lado um pouquinho as tuas convicções pessoais e foca no conteúdo. Não vamos estar brigando com as questões. Então, letra A A perspectiva progressista citada aqui no nosso enunciado defende que a função prioritária da escola é formar cidadãos críticos e participativos, consequentemente capazes de transformar a sociedade. Nessa perspectiva progressista, a escola não deve se limitar a formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, mas também deve promover o desenvolvimento intelectual, moral e social dos alunos. A B afirma que todas as crianças e jovens necessitam de uma base comum de conhecimento. Essa base realmente é necessária, essa base comum, para que os alunos possam desenvolver o seu pensamento crítico e participar de maneira ativa na sociedade. A C, ela afirma que a escola pode cumprir algumas lições sociais e assistenciais, mas essas não podem ser suas tarefas e funções primordiais. Nessa afirmação, é coerente com a perspectiva progressista que defende que a escola deve ser um espaço de inclusão e justiça social. A letra D afirma que não há justiça social sem conhecimento e não há cidadania se os alunos não aprendem os conteúdos escolares, afirmação também coerente com a perspectiva que defende que a educação é um direito fundamental de todos e que é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Então vamos lá, questão 5. Os conhecimentos advindos das neurociências são recursos importantes para a atividade educacional. Um dos tópicos de importância é o entendimento de como funcionam a nível cerebral as diversas modalidades de memória e qual sua importância na aprendizagem. A abordagem esperada de um professor ciente dos mecanismos da memória operacional é Então a gente fala aqui de neurociências. Então vamos lá. A abordagem que se espera desse professor que é ciente dos mecanismos da memória é de que ele conduza uma rotina de estudos que deixa espaço para o lazer e o descanso gabarito letra D. A memória operacional é um tipo de memória de curto prazo que tem a capacidade limitada e é responsável por armazenar e processar informações temporariamente. Memória operacional. Ela é essencial para a aprendizagem, pois permite que os alunos armazenem informações novas para serem processadas e compreendidas. Um professor ciente desses mecanismos de memória operacional deve adotar o que é uma abordagem que leve em consideração a capacidade limitada dessa memória, da memória operacional. significa que o professor deve dividir a informação em unidades menores que sejam mais fáceis de serem armazenadas e processadas. Então, gabarito aqui só para conferir aqui, letra D. Vamos lá. Questão 6. Questão com a FGV. As metodologias ativas, um tópico aí que você também deve revisar dentro do conteúdo didático da tua prova. As metodologias ativas combinam perfeitamente com o construtivismo. Por que elas combinam? Porque ambas têm como foco a contextualização do conhecimento na resolução de problemas, o que ajuda os alunos a entenderem seu valor prático. Então, o construtivismo é uma teoria de aprendizagem que defende que os alunos construam seu próprio conhecimento por meio de interações com o mundo ao seu redor. Essa teoria enfatiza o que? A importância da contextualização do conhecimento para resolver problemas, o que ajuda os alunos a entenderem o seu valor prático. As metodologias ativas de aprendizagem citadas no nosso enunciado são abordagens pedagógicas que buscam envolver os alunos no processo de aprendizagem, de forma que eles sejam protagonistas da sua própria aprendizagem. Essas metodologias também enfatizam o que? A importância da contextualização do conhecimento e da resolução de problemas, e daí por que elas combinam perfeitamente. Questão 7 Um professor fornece materiais de estudos aos alunos, incluindo textos e material audiovisual, para serem estudados em casa antes da aula. No dia da aula, em vez de exposição do professor, os alunos se envolvem em discussões sobre os temas abordados para aprofundar o conhecimento adquirido, enquanto o professor atua como um guia. A metodologia descrita nessa situação se chama Sala de Aula Invertida. Você encontra na Amazon, em lojas de livros, um livro perfeito, que fala exatamente sobre essa metodologia Sala de Aula Invertida. Então vamos lá revisar esse conteúdo e reforçar esses conceitos essenciais para a nossa classificação. A Sala de Aula Invertida é uma metodologia ativa de aprendizagem que inverte a ordem tradicional da aula. No modelo tradicional, o professor explica o conteúdo em sala de aula e os alunos estudam em casa. Na sala de aula invertida, os alunos estudam o conteúdo em casa, antes da aula, e a aula é dedicada a atividades de aprofundamento, como discussões, resolução de problemas e projetos. Ah, professor, não dá certo na minha sala de aula. Ah, professor, isso é perfeito para a minha turma. Aí está a mágica da didática, porque as salas de aulas não são todas iguais, não são homogêneas. Então, pode dar certo com o professor, pode não dar certo com o outro. Do mesmo jeito que pode dar certo, por exemplo, o professor do quinto ano A e do quinto ano B de uma escola X. No quinto ano A, eu consigo aplicar perfeitamente, os alunos são dedicados, são focados, seguem as orientações. Já na turma B, por exemplo, eles realmente são desorganizados, são desfocados, têm aversão ao estudo, aí não ia funcionar. Então, esse é o grande mistério, o grande desafio da pedagogia. Não há receita de bolo, não há nada pronto, não há algo universal. Tá bom? Então, falando das outras alternativas, que a gente, inclusive, já viu em algumas questões desse mesmo simulado, a aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia que envolve os alunos em projetos significativos, que envolvem pesquisa, reflexão e ação sobre temas relevantes para a sua vida. O ensino entre pares é uma metodologia que envolve os alunos ensinando uns aos outros. Eu fazia bastante na minha sala de aula de quinto ano de ensino fundamental da cidade de Camusim. Cidade de Camusim. Os alunos que dominavam mais o conteúdo iam lá e auxiliavam seus colegas. Na verdade, eu muitas vezes fazia uma competição e sempre as equipes tinham os alunos que eu considerava mais fracos e o desafio era justamente esses bons alunos ensinarem esses alunos mais fracos da equipe e eles é que representavam os alunos mais fracos de conteúdo e que no final representavam de fato as equipes. Era assim que eu fazia. É uma variação desse ensino entre pares. Se você estiver escutando um choro de um bebê ao fundo, é do vizinho, é do local que eu gravo que não tem isolamento acústico, isso pode acontecer. Vamos lá. Aprendizagem baseada em problemas é uma metodologia que envolve os alunos resolvendo problemas reais do mundo. Estudo de caso é uma metodologia que envolve os alunos estudando os casos reais para aprender sobre um determinado tópico. Ok? Vamos lá. Questão 8. Correntes inovadoras do pensamento educacional absorvem ideias do chamado design thinking, ou design thinking. Segundo essa concepção, todo professor atua como designer na medida em que ele seleciona formas de abordar os conhecimentos, ambientes de aula e respostas para os desafios enfrentados pela escola. A assinagem opção te descreve corretamente uma característica desse tipo de abordagem baseada no design thinking. eu vi assim, eu escutei diversas formas de ler essa palavra e não sei exatamente qual é a correta. Então vamos lá. O que se enquadra aqui? É a atuação baseada em optimizar os métodos e a experimentação de soluções para problemas. Então, o design thinking é uma abordagem centrada no usuário que busca resolver problemas de forma criativa, de forma inovadora. ela é baseada em um processo interativo de empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. No contexto educacional, o design thinking pode ser utilizado para resolver novos métodos de ensino, ambientes de aprendizagem e abordagens para resolução de problemas. Essa abordagem enfatiza a importância da experimentação e da otimização dos métodos com o objetivo de encontrar soluções que sejam eficazes e que atendam às necessidades dos alunos. Então, aqui no canal, você vai encontrar um conteúdo bem parecido com a minha prática. Tem um método chinês de multiplicação, método chinês, que eu vi realmente na internet, é uma maneira bem interessante dos alunos que têm dificuldade de aprenderem. a multiplicação, também tem um método que eu batizei de método maia. Você vai encontrar aqui no meu canal. Eu sou o Carlos Pereira, método maia, você vai encontrar. Se o método chinês envolve multiplicação, o método maia envolve divisão. Uma maneira bem criativa, bem interessante também, os alunos resolverem divisão, que é um grande desafio, inclusive. Método maia, eu vi algo parecido em alguns vídeos na internet, mas eu aperfeiçoei, trouxe cálculos que não eram resolvidos pelos métodos que eu encontrava aqui no YouTube. Então, o método maia, assim eu batizei, tem aqui um vídeo no canal que envolve divisão. E é bem parecido com esse conceito, ideia criativa, ideia inovadora para resolver problemas. No caso aqui, esse método, método maia. Vamos lá. Questão 9. Com relação à gamificação. Adoro gamificação. Gamificação, no processo de ensino-aprendizagem, avalia se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Por que, professor? Agora a gente vai explicar. Você já fez a sua leitura, agora a gente vai pontuar cada item. A primeira afirmativa é verdadeira. Por quê? Porque a gamificação ela pode sim incluir elementos competitivos, deve incluir, como rankings e pontuações, ou elementos colaborativos, como trabalho em equipe e cooperação. Esses elementos podem contribuir para a motivação dos alunos, pois estimulam o senso de competição e o senso de cooperação. A segunda afirmativa também é verdadeira, porque a progressão em níveis é um recurso comum na gamificação. Ela permite que os alunos visualizem em seu progresso e se sintam motivados a continuar aprendendo. E a terceira afirmativa é falsa, porque a gamificação pode ser implementada sem a necessidade de uma infraestrutura tecnológica, eletrônica e digital. Por exemplo, a gamificação pode ser utilizada em sala de aula utilizando recursos físicos, como tabuleiros e cartões. Eu utilizava bastante, era um conceito que eu vim estudando nos últimos dois anos de trabalho dentro da rede pública, apliquei bastante na minha sala de aula e resolvi muitos problemas de aprendizagem voltados principalmente à matemática. Então é importante você dar uma pesquisada não só para a tua prova, mas sim para a tua prática diária de professor. Última questão, vamos lá. De acordo com Cordeiro, o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula ocorre por meio de um conjunto de relações humanas, consequentemente sociais e históricas, denominado como relação pedagógica, a qual engloba o conjunto de interações que se estabelecem na tríade professor-estudante-conhecimento. Logo, pensar o ensino e a aprendizagem em termos de relação pedagógica implica em que? Em admitir a complexidade da situação da sala de aula considerando as dimensões linguísticas pessoal e cognitiva. Então, gabarito, letra C. Então, essa relação pedagógica representada por essa tríade citada e denunciada é uma relação complexa que envolve aspectos cognitivos, afetivos, sociais e históricos. A dimensão epistemológica se refere à natureza do conhecimento, à forma como ele é produzido, como esse conhecimento é transmitido. A dimensão histórica refere-se ao contexto social e cultural em que a relação pedagógica se desenvolve e a dimensão psicológica se refere às características individuais de professores e alunos, suas experiências e suas expectativas. Então, de acordo com Cordeiro, essa relação é uma relação de co-construção do conhecimento no qual professores e os alunos são parceiros nesse processo de aprendizagem. Essa relação é mediada pelo conhecimento que é um produto social e histórico. os professores e alunos trazem suas experiências e expectativas para a sala de aula, o que influencia o processo de aprendizagem. Então, dez questões resolvidas, espero que você tenha entendido, está aqui um quadro para você avaliar o teu próprio rendimento, o que é que você deve revisar, o que é que você deve fazer, o que é que você deve manter. Então, agradeço o teu carinho, espero realmente o teu feedback e sugestões para o próximo vídeo voltado a conhecimentos pedagógicos. Então, qual temática eu devo trazer aqui no nosso simulado 2 voltado à área da educação. Então, fica com vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!